E no 590 do HCC, em Cristo seja o lar edificado, 590 denário para o culto cristal. Em Cristo seja o lar edificado, no conselheiro mestre salvador. Que todo filho cresça consagrado, a Cristo nosso grande Redentor. Que no caminho seja acompanhado, o nosso Deus, o forte protetor. Ó Deus, sejamos pais e mães zelosos, em demonstrar a Tua compaixão. Sempre vivamos nós harmoniosos, em Teu amor, em Tua comunhão. Deus, Filho e Seu, seampara a nós preciosos, a nós confiados pela Tua mão. A Ti, ó Deus, o lar nós dedicamos, que é na alegria, na triste vergonha. Ah, vem levá-lo, Pai, nós imploramos, na tentação do mundo e do temor. Se tu, Jesus, o nosso mestre amos, se nosso guia em todo o Salvador. Amém.